E no vídeo de hoje nós vamos comentar brevemente a respeito do mercado de locação de imóveis, mais especificamente locação de imóveis residenciais. Se você atua nesse mercado e tem interesse em ficar bem informado, ou se por acaso você está procurando um imóvel para o lugar e quer entender um pouco como que está esse segmento de locação residencial, nesse vídeo a gente vai conversar um pouco a respeito. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui, canal do Portal VGV, todos os dias à noite trazendo novidades, informações sobre tudo que impacta o nosso setor imobiliário e hoje eu quero comentar brevemente a respeito do mercado de locação de imóveis residenciais. O índice FIPSAP, que é uma das fontes de informação mais confiáveis que a gente tem sobre essa evolução de preços de uma forma geral no mercado imobiliário, demonstrou recentemente no seu relatório que a locação de imóveis residencial apresentou um preço médio, a elevação do seu preço médio superior à inflação registrada no período. E isso não é de hoje que vem acontecendo. Já tem um tempo que a gente vem observando que o mercado de locação, ele vem se valorizando muito desde que a pandemia passou pela fase mais crítica. Nós temos visto que muitas atividades presenciais foram retomadas, muitas pessoas retomaram seus planos, estudantes, por exemplo, começaram a voltar para as cidades ali onde estudam, muitas empresas voltaram para o presencial, fazendo com que muitos funcionários voltassem também a buscar moradia eventualmente perto do local de trabalho, ou até mesmo pessoas que não tiveram uma mobilidade com relação a trabalho-estudo, mas que depois da pandemia acabaram optando por morar num lugar melhor, maior, mais espaçoso, ou eventualmente até menor. Enfim, muitas transformações foram acontecendo nesses últimos tempos e isso tudo tem feito com que o mercado de locação se valorize. E o ponto interessante, por que a gente está falando sobre isso, por que a gente está dando luz para esse tema? O ponto interessante é observar que essa valorização desse preço médio de locação tem sido maior do que a inflação, que por sinal não está baixa, a inflação que não está pouca coisa, mas a valorização da locação de uma forma geral está sendo superior. E isso é importante a gente notar e comentar a respeito, porque moradia de uma forma geral representa uma parcela muito grande da renda dos brasileiros. Especialmente quando a gente fala de classe média ou até mesmo das camadas mais populares, esse aumento de locação é algo que todos nós temos que observar com muito critério, porque a moradia é uma parcela significativa da renda dos brasileiros. Especialmente em momentos de alta da inflação, como estamos vendo agora, se você compromete demais o seu orçamento doméstico com a inflação, acaba fazendo falta para outras coisas que também são essenciais. A gente sempre gosta de falar do mercado imobiliário, do seu viés positivo, o quanto que isso pode ajudar o país e os profissionais a serem mais prósperos, mas também é muito importante sempre a gente ressaltar o aspecto social de tudo que acontece, porque moradia é algo muito importante para a vida de todos nós. Não basta somente o mercado, tá bom? É muito importante que todas as pessoas que vivem, que dependem, que fazem esse mercado também estejam bem. Então é algo para a gente analisar num contexto geral, não só como mercado, mas analisar num contexto geral como país. Fica a dica aqui, e eu aproveito, e antes de finalizar esse vídeo, queria saber como que está na sua cidade. Na sua cidade o mercado de locação tem se valorizado? Está faltando imóveis na sua cidade? Eu tenho visto muita gente falando isso, que a carteira de locação das imobiliárias, ela está praticamente zerando em muitas cidades. Muita gente está alugando imóveis, e está chegando a faltar imóvel no mercado em muitas cidades, especialmente as grandes cidades. Na sua cidade tem acontecido alguma coisa semelhante? O preço dos imóveis de locação também está aumentando? Escreve aqui no comentário, vamos conversar a respeito, vamos debater, como a gente sempre faz aqui no canal do Portal VGV. E se por acaso você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, porque a gente tem muito conteúdo novo vindo por aí, e se você estiver inscrito, você vai ser notificado assim que eles entrarem no ar. Um abraço.